Sou vagabundo Que nunca pude encontrar Lugar melhor pra um vagabundo Que um rio a beira mar O doia, o doce e a bar Salve minha mãe e manjar O que foi que me deram pra levar Pra dona Janaína que é sereia do mar Dente de osso, laços e fitas Pra dona Janaína que é moça bonita Que é moça bonita Café na cama, eu gosto Com suco de laranja, mamão E um fino em cima da mesa Amanhã quando você Quando você for trabalhar Tome cuidado Que é pra não me acordar Eu durmo tarde A noite é minha companheira Salve o amor, salve a amizade A malandragem, a capoeira Yeah A capoeira Oh, oh Vagabundo eu confesso Da turma de setenta e um Já rodei o mundo Já rodei o mundo E nunca pude encontrar Lugar melhor pro vagabundo Que um rio a beira mar O doia, o doce e a bar Salve minha mãe e manjar Que foi que eu não me acordar Pra levar Pra dona Janaína que é sereia do mar Que é moça bonita Que é moça bonita Café na cama, eu gosto Com suco de laranja, mamão E um fino em cima da mesa Amanhã quando você Quando você for trabalhar Tome cuidado Que é pra não me acordar Eu durmo tarde A noite A noite é minha companheira Salve o amor, salve a amizade A malandragem, a capoeira Yeah A capoeira A capoeira Sou vagabundo Eu confesso